Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os olhos são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tens-te o meu coração Vivo de vida perdida Que lhe daria o condão Que estranha forma de vida Um coração independente Um coração que não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque temas em correr Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais Não tearei Eu não te acompanho mais Obrigado.